Olá, estamos aqui conversando com Fagner sobre o disco Meu Parceiro Belchior, que traz músicas inéditas e remete a todo um contexto de contracultura em Fortaleza no fim dos anos 60. Fagner, é um prazer estar aqui. Eu queria que você falasse um pouco daquele ambiente de Fortaleza, do Bar do Anísio, no final da década de 60, onde você conheceu o Belchior. Como é que se deu essa aproximação? Como é que surgiu essa parceria? É primeiro um prazer estar falando aqui com você, tentar aqui tirar da memória o que foi o de mais importante para esse trabalho. Naturalmente me remete ao Bar do Anísio, me remete aos primeiros momentos que eu conheci o Belchior, naquela nossa geração. Então, no final dos anos 60, o primeiro festival que eu participei foi em 68 e o Belchior, a melhor música que eu achava era o Espacial do Belchior. Então, eu já fiquei fã ali do Belchior, hoje a gente sentia a distância, ele já vinha muito preparado, eu era um garoto. E aí começamos a nos reunir, onde era o lugar mesmo, do encontro lá no Bar do Anísio, na Beira-Mar, Fortaleza ainda era aquele sonho do Alson Welles. E aí ele se aproximou, porque tinha a mesa do pessoal mais da antiga, os principais, Fausto, Augusto Pontes, Roger, Petrúcio e a nossa, o Ricardo Bezerra e o Marcos Francisco, os iniciantes. Então, dentro daquela admiração mesmo que eu já tinha do Belchior, ele chegou por trás de mim e me entregou a letra de Mucuripa, ele arrudeou, lembro que ele veio, olha aí, magrinho e tal. Então, aí começa a nossa relação, depois, combinando da gente vir pro Rio, eu fui pra Brasília e ganhei o festival lá do Seúbe. E aí, com o Mucuripa, ele apareceu logo no outro dia, rei da grana, que magrinho que é dele. E aí nós combinamos. As velas do Mucuripa vão sair para pescar, vou lavar as minhas mágoas pras águas fundas do mar. Até porque eu sou grato ao Belchior também, entre tantas divergências, o fato de eu ter vindo, eu poderia ter vindo, mas ele foi uma espécie de responsável por mim, a minha família gostava muito dele e deu a ele essa tarefa. E aí passamos muito tempo, houve confusões e tudo, mas a admiração por ele sempre foi muito grande. Fagner, Belchior é conhecido pelas letras angustiadas que retratavam desilusões do Brasil, de toda uma geração. Então, eu queria saber como é que ele era na intimidade, no Bar do Anísio, na convivência no Rio de Janeiro, se ele de fato era uma pessoa pesada ou se tinha momentos de leveza, de alegria. O Belchior era um cara muito inteligente, muito conhecedor de tudo, muito encantador. Qualquer pessoa que sentasse com o Belchior para conversar, se derretia, porque ele tinha um conhecimento, ele era um cara muito culto, era um cara que foi seminarista, que foi médico, que foi... Então, ele tinha uma cultura geral invejável, a gente olhava sempre de algo parecido, assim, o Patativas ou a Saré. Fagner, como é que surgiram as músicas inéticas que você está lançando nesse disco? Foram compostas no Rio de Janeiro? Você lembra de alguma coisa em relação a elas? Foram as últimas que nós fizemos, até com a presença do Fausto. E, realmente, essas músicas agora, elas apareceram por conta da abertura do arquivo do DOPS, não é isso? Foi no começo do ano. O Marcelo Frois me ligou, eu tinha um amigo dele que tinha visto isso. Depois, eu comecei a receber pedido de entrevista logo do jornal É O País, lá da Espanha. Fiquei surpreso, mas ele era um cara muito conhecido. E aí, nós descobrimos essas músicas. O Alazão, que eu lembrava bem, todas elas, eu, quando peguei as letras, eu identifiquei a melodia. Fagner, a Melinha é uma presença afetiva nesse disco, ela gravou Bolera em português, ela estava lá com vocês no Ceará. Como é que ela entrou no disco? Foi por conta dessa convivência já antiga? Ela participou timidamente no começo, acho que frequentou o bar do Anísio, e apareceu um pouquinho, mas logo foi embora para São Paulo. Depois eu fui morar em São Paulo com ela, quando nós lançamos o primeiro disco dela, o Flor da Paisagem, não é isso? Mas a Melinha, essa música, foi a última música que nós fizemos. Para esse disco, essa música rodou da Bahia para o Ceará. Nós demos volta ao mundo e, no fim, vimos que a pessoa mesmo adequada era a Melinha, por conta dessa história, por conta de fazer parte da nossa geração, e canta muito. A grande surpresa do disco é a participação do Xande Avião no Nobis Fora. A sonoridade está moderna, a faixa ficou bem atual, mas é uma surpresa. Como é que isso aconteceu? Como é que o Xande entrou no disco? E foi, foi uma coisa inesperada. O Xande é parceiro, né? No começo dessa pandemia, nós fizemos uma live muito bacana. É um cara que, além de eu gostar do trabalho que ele faz, a coisa mesmo lá do Nordeste, do Ceará, do forró, se apresenta muito bem. Ele é um cara muito querido, sempre muito carinhoso. Nós, foi eu com o Robertinho, aliás, o Robertinho é o cara que impulsou de todo esse trabalho, né? E aí eu liguei e ele já começou a falar. Eu passei para o menino, o Carlinhos, que trabalha com ele. O Carlinhos logo passou. Dois dias depois, três dias, a música estava pronta. Eu acho que ela é uma surpresa nesse disco. Ouvindo as gravações ao vivo de Mucuripe, Paralelas, que estão no disco, a gente percebe uma adesão popular, um coro forte da plateia nessas músicas, acompanhando você nas letras. Por que que isso aconteceu? Por que que essas músicas atravessaram gerações? Para você, qual é a importância delas? O que que faz delas tão presentes ainda em 2022? Olha, eu podia arranjar aqui um detalhe, que é a coisa da poesia. A gente perdeu muito isso. Nós sempre trabalhamos. O Belcrió tem uma obra incrível, né? Uma obra que chegou muito forte, que abriu portas, eu acho que até para a leitura do rock, dos grandes nomes, como Cazuza, como Renato Russo. Tenho certeza que eles se ligaram também no Belcrió, você deve saber isso mais que todo mundo. Esse momento marcante, a gente trazendo isso novamente, né? A iniciativa aqui da gravadora, bem de pensar nisso, porque o meu primeiro disco foi lançado aqui. Talvez o disco mais importante do Belcrió, Alucinação, também. Eu acho que tem um link aí dentro dessa história. Acho que nós marcamos uma época e trazer isso para a atualidade acho ser de interesse. Paralelas tem uma história muito curiosa, porque eu tenho uma gratidão enorme pelo Ivan Lins, meu parceiro do começo de carreira, um cara que me deu a mão, um cara que me tirou de corredores de gravadora, um parceiro irmão. Eu fiquei com essa música para ele, porque eu queria também que esse disco compusesse a nossa história. E terminei gravando só aqui no Vivo Rio e também gravei em São Paulo, mas acho que a que valeu foi a do Vivo Rio. Mas eu sentia que poderia ter conectado mais com o público, mas já é coisa de preciosismo, assim, acho que está muito legal. Fagner, a presença do Frejá nesse disco é uma homenagem ao Cazuza, já que ele gravou com você uma música que você lançou com o Cazuza nos anos 80. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa participação afetiva do Frejá e também da ligação com o Cazuza. Bem, a participação do Frejá, que é uma pessoa, além desse artista fantástico, é uma pessoa adorável, muito carinhosa. A gente tem um futebol aí no meio para curtir. É por conta dessa música, o Sinal Aberto, ter gravado primeiro com o Cazuza em 1986. Quantos anos? Trinta e tantos anos, né? Então o Frejá, ele entra mesmo dentro dessa relação dele com o Barão, com o Cazuza. E ficou realmente também uma faixa muito interessante para fazer a contraponto com a gravação que eu fiz do Cazuza. Fagner, você lembra de algum fato inusitado ou no início da amizade no Ceará ou já no fim da relação, quando vocês já não se falavam? Tem algum caso curioso que você possa contar para a gente do Belchior? Lembrar exatamente aqui, eu não vou lembrar, mas possivelmente, naquelas molecagem, até porque nós somos muito moleque. Tem um caso muito curioso, assim, da última vez que eu encontrei o Belchior, talvez interesse aqui, que foi no hotel lá em Canela, Gramado. E ele sumiu dali, foi a última vez que eu estive com o Belchior. E pelo fato da gente ter essa ligação no café da manhã, quando eu cheguei tinha uma mesa enorme. Muitos artistas, o Sullivan, o Sérgio Reis, o Amado Batista, tinha uma mesa enorme. E ele estava sentado com a mulher dele. E a gente estava absolutamente sem nenhum papo cordial, entendeu? E quando eu cheguei, que ele estava na mesa, eu senti que aquela mesa se expressasse como se estivesse diante de dois irmãos. E ali nós fizemos uma cena como se nada acontecesse. Ele cantou, eu cantei, busquei uma música, até na época de uma violência muito grande aqui, eu pedi o Belchior, ele cantou o medo. Ele escreveu, então foi uma despedida muito bonita. Da gente mentindo da relação, trazendo para aquela mesa, por conta da expectativa das pessoas, uma amizade, um carinho, uma relação afetiva que não existiu a mais. Mas ele existiu durante aquele momento, que a gente vai eternizar nesse trabalho. Bom, estive aqui com o Fagner, foi um prazer a gente saber um pouco mais desse disco, um pouco mais dessa relação de amizade que perdurou, que sobreviveu a tantos conflitos, mas que sobrevive, sobretudo, pela música que é eterna. Viva Belchior e viva Raimundo Fagner. Viva Belchior e viva Raimundo Fagner. Viva Belchior e viva Raimundo Fagner. Viva Belchior e viva Raimundo Fagner.